Música De verdade, aquele que descibe a cidade, com cair em preocupação, com cuidado e dedicação, que passa o dia todo nesse coração. Sim, existe amor verdadeiro, que descija construir família que vocês ocupam, que tem planos de filhos para ficar com você. Sim, existe amor que te abraça, que quando está perto, te alegra a alma. Eu vivi um amor de verdade, vai aqui no meu consigo. Parece loucura, neste mundo, onde as pessoas pensam mais na dignidade e na igualdade, mas não é desista, insista na sua felicidade. E não esqueça, não tem idade. O que não pode é desistir de ser uma igreja. Aplausos O que não pode é desistir de ser uma igreja. Tchau, tchau.